Oi pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Cristiano do canal Artronic e estamos aqui para mais um vídeo. E logo no início desse vídeo eu já te convido para se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações e, se possível, seja membro da nossa comunidade. E hoje, galera, estou aqui com mais uma atualização da Smart TV Philips. É, essa aqui é a PUG 7406. Então, fui alertado por um inscrito que tem uma atualização nova. Olha lá, TPM 215 LR 105000560000. Vou até voltar aqui e vou verificar a atualização software. Está ali, está dizendo que tem para baixar. Eu vou verificar. Aqui já está instalado, ó, sobre. Vamos lá. Status. A versão antiga é de março, tá? Março de 2023. Realmente, nem no site nós temos essa versão mais atualizada, tá? E eu vou mandar ver, vou instalar. Apareceu um novo software, eu estou fazendo a instalação. Então, para quem pode ver, a minha é uma de 55, é a PUG 7406. Então, vamos lá. Vou voltar aqui. Atualização de sistema. Ó, para quem não sabe, estou na tela inicial. Sobe. Vai aqui na engrenagem, ó, lá na engrenagem. Ó, configurações. Aí vem aqui. Preferências do dispositivo. Atualização do sistema. A internet. Eu sempre faço atualização pela internet. Aí ela vai pesquisar. Ó, verificando, procurando atualizações. Achou. Vou fazer o download. Provavelmente eu não devo ter espaço, porque meus filhos ficam instalando tudo quanto é jogo. Mas vamos lá. Se instalar, está tranquilo. Estou fazendo aqui o download. Ó. Beleza, está indo. Vou pausar o vídeo. E quando terminar de fazer o download, eu retorno com vocês. Ó, cheguei aí a metade do download. É... Não marca, né? A quantidade, quantos porcento. Mas, pelo que eu estou vendo ali, ó. Já está em torno aí de 60%. Então, vamos aguardar até o término do download. Então, muito cuidado na hora de fazer esse processo de atualização, porque pode, se ela parar por algum motivo, né, no meio da atualização, pode até danificar o aparelho. Então, certifique-se aí que a internet está legal, que não está em um ambiente, assim, um tempo muito chuvoso, com relâmpago, sujeito a faltar luz, para não ter nenhum problema. Então, já estou baixando aqui, 1.10 gigabytes. Falta pouco agora. Agora já estamos chegando ali no final do download. Vamos aguardar aqui, para ver qual, como vai funcionar essa instalação. Então, ó, finalizando. Beleza, consegui baixar todo o arquivo. Não foi preciso apagar nenhum outro programa do sistema, não. Então, beleza. Só aguardar verificando. Agora vamos instalar e fazer esse update. TPM215, ó. Reiniciar agora. Beleza. Download concluído. E verificado. Então, para instalar agora, reinicio o dispositivo. Então, vamos que vamos. Reiniciar. Opa, foi. Atualização do sistema Android. Processando o pacote de atualização. Agora mostra ali a porcentagem. Então, está atualizando o sistema Android. Beleza, 31%. Vamos ver como é que a televisão fica quando terminar. O ideal é, depois da reinstalação, né? De fazer esse update. É fazer uma reinstalação de fábrica. Resetar e iniciar ela de fábrica. Eu, por preguiça de lançar as senhas, depois tudo de novo, às vezes eu não faço. Mas, caso ela apresente algum bug, está lento, está com algum problema, é inevitável, galera. Primeira coisa é fazer essa reinstalação do sistema, tá? Eu sempre desligo um pouquinho da tomada, tiro da tomada, aguardo uns dois minutinhos, coloco novamente e faço essa reinstalação de fábrica. Geralmente resolve os problemas. Beleza, 100%. Opa, instalando a atualização do sistema. Está concluindo. Até que não está demorado, está indo bem rápido, bem fluido. Pronto, galera. Finalzinho aí da atualização. Vamos ver agora qual o próximo passo. Beleza. Concluído. Depois eu vou desligar ela na tomada, vou esperar um pouquinho e vou ligar de novo, assim que ela concluir a instalação, para evitar aí qualquer tipo de pane. Vamos lá, deixa ela terminar de instalar. Esse processo foi o mais demorado, mas também nada que desse muito trabalho. É praticamente o tempo aí do vídeo, coisa de um ou dois minutos a mais que eu tenha pausado. Então, aguardando. Ó, iniciou. Não mexi em nada, deixa ela concluir. Aguarda. Não pode ter pressa. Reiniciou. Agora ela está iniciando o sistema Android. Android TV. Beleza. Aí demora um pouquinho, né? Pronto, galera. TV atualizada com sucesso. Ó, tranquilidade. Vou para a página inicial. Ó, estou na página inicial dela aqui. Volto lá. E vamos conferir a instalação. Referências do dispositivo. Sobre. Aí está aí. Atualização. Versão 11. Versão do software. Ó, 21 de julho. Então, foi atualizado aí com sucesso. Ó, a segurança do Android. De 5 de julho. A versão aqui do kernel é de 21 de julho. Então, foi atualizado com sucesso. Pronto, galera. Voltei aqui, ó. Sistema do Android. É o sistema 11. Então, versão 11. Então, a Philips está atualizada com o Android 11. Então, se você fez a instalação do software, coloque aí nos comentários como ficou a sua TV. Se ficou legal? Se atualizou? Então, peço aí que deixe seu like, se inscreva no canal. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau!